Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de presentinhos do meu aniversário e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Primeiramente eu gostaria de falar pra vocês que eu não ia gravar esse vídeo, mas é a pedido da minha seguidora Esther Fracassio, eu decidi gravar porque eu não fiz uma festa, então eu não ganhei muitos presentes mas ganhei algumas coisas e eu sei que vocês gostam também, então eu vim aqui mostrar pra vocês Primeiramente eu vou mostrar essa blusinha que eu ganhei do meu pai, da loja da Riachuelo e ela é a coisa mais linda, gente, ela é preta de alcinha e ela é super básica, mas ela fica super justinha no corpo e eu adoro coisa justinha, principalmente porque meu corpo é bem magrinho, então eu gosto bastante desse estilo de roupa em mim e as costas é toda aberta, eu achei super legal e o tecido também é super legal, super gostosinho, não passa calor nem nada Da minha mãe, também da Riachuelo, porque ela tá fazendo umas roupas incríveis eu ganhei essa calça jeans preta que eu tava louca porque eu sempre fiz uma jeans preta e eu nunca tive e ela veste muito bem no meu corpo, ela é cigarrete, ela é cintura baixa mas eu adorei, fiquei apaixonada nela, tá vendo? Ela é toda preta, jeans e ela fica muito linda no corpo, de verdade e ela é a Gisele de cigarrete número 34, eu vi essa 34 e a Riachuelo tá bem legal fazendo essas... isso de colocar nome nas roupas então eu ganhei da minha mãe da minha amiga Natália, eu ganhei da Minizo essa garrafinha aqui, que ela é de vidro e ela é muito linda, gente, eu tenho muito xodol por ela agora porque eu tenho muita medo de quebrar, mas ela é muito, muito, muito bonita ela é nessa cor rose gold, meio dourada, que eu sou apaixonada e ela é de gatinho e ela tem essa parte de silicone embaixo, pra ela não escorregar na mesa o que é super interessante, sério, gente, eu fiquei apaixonada nessa garrafa eu tenho muito medo agora de quebrar, porque ela é muito bonita eu ganhei da minha nani, a minha nani é a mulher que cuida de mim desde que eu era bem bebezinha mesmo e eu considero ela minha avó, gente ela não é minha avó de sangue, mas ela é de consideração eu ganhei um sutiã da Demilus eu não vou mostrar pra vocês, mas ele tá aqui na caixinha e eu ganhei isso dela do meu primo, filho dos meus padrinhos eu ganhei esses três cartões aqui de dinheiro esse aqui é do LOL, que é League of Legends o jogo que eu sou apaixonada e vivo jogando e dois cartões de 30 reais da Steam pra colocar em jogo ou em skin e eu gosto bastante de jogar CS e essas coisas então eu ganhei esses três cartões de presente aqui e eu fiquei muito feliz de ter ganho eles do meu melhor amigo Murilo eu ganhei esse livro aqui que eu sou apaixonada eu sigo essa página em todo lugar Instagram, Twitter, Facebook e eu sempre quis esse livro porque eles vivem colocando fotos de trechos do livro e eu sempre quis ler porque falam umas coisas muito bonitas sobre amor e tudo mais então eu ganhei dele textos cruéis demais para serem lidos rapidamente e tem aqui a dedicatória dele bonitinha, eu já comecei a ler, eu tô apaixonada do meu amigo Michel eu ganhei a parte 2 desse livro que é textos cruéis demais para serem lindos rapidamente onde mora o amor também é de amor e tem as mesmas frases esse aqui foi lançado recentemente e é a coisa mais linda, gente os dois tem imagens no meio do livro e eu sou apaixonada de verdade eu tô pra fazer umas fotos as mensagens que eles passam então é bem legal dos meus amigos Aiki e Guilherme também dois dos meus maiores amigos eu ganhei esse livro aqui que eu fiquei apaixonada de psicologia porque pra quem não sabe eu decidi que na faculdade eu vou cursar psicologia e eu falei isso pra eles eu falei isso pros meus amigos e eles me deram esse livro aqui sobre psicologia que eu tô muito ansiosa pra ler e terminar ele é bem grandão, ó e fala de um monte de coisa fala da história da psicologia dos psicólogos e da teoria, da ideia e tudo mais e eu quero muito ler então, muito bonitinho da minha amiga, a Bel um beijo, Bel eu ganhei esses sabonetes aqui do Natura eu sou apaixonada de verdade por esses sabonetes porque eu deixo eles no guarda-roupa dando cheirinho nas minhas roupas e fica a coisa mais gostosa do mundo sério, as roupas não fedem mofo ou velho, guardado e aí, gente, sério eu gosto bastante então, obrigada, Bel do meu avô eu ganhei dinheiro eu ganhei 100 reais então, pude comprar algumas coisas com ele e eu fiquei bem feliz então, obrigada, avô da minha tia eu ganhei a minha progressiva como vocês podem ver o meu cabelo está lindo está brilhando, está lisinho graças à minha tia então, obrigada, tia e eu ganhei dos meus pais dos dois a minha festa que foi no boliche que eu já gravei vlog já postei aqui pra vocês e eles me deram eles pagaram metade de metade de cada um bom, gente então foi isso esses foram os meus presentes de 17 anos eu espero que vocês tenham gostado né, vlog? se vocês gostaram cliquem em gostei aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal um big, big, big beijão e tchau, tchau 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 tchau